Bem, a gestão, para quem está começando o Marketplace, vai aí uma dica que nós precisamos reforçar, que é a coerência e sinergia entre o Marketplace e o seller, que é a nossa loja. O meu produto faz sentido estar naquele Marketplace? Mas as categorias, por mais que elas não sejam as mesmas, elas têm realmente uma sinergia? Então, acho que é muito importante. Acho que vale a pena fazer testes, nós podemos nos surpreender colocando produtos que às vezes não têm a ver, por exemplo, no meu negócio, eu monto a clínica toda, mas eu não tenho, por exemplo, a mesa para clínica de fisioterapia, a recepção, não tenho bebedouro. Talvez faça sentido eu fazer uma parceria com uma empresa e jogar para dentro do meu catálogo, uma empresa de imóveis, que venda isso daí. Até porque a minha logística não comportaria hoje ter mesas e tudo mais. Então, temos que estudar muito mesmo, realmente ver aquilo que faz sentido da prioridade, mas também eu acredito que devemos arriscar para ver o que nós conseguimos colocar para dentro, ou nos Marketplace, que nós podemos aí ter algumas surpresas que o consumidor pode responder diferente. E nós tivemos um caso bem interessante. Nós tínhamos uma linha de esterilizadores. Esterilizadores eram uma linha que não tinha sucesso na nossa loja, e nós nunca imaginávamos que dentro do Extra iria se vender esterilizador. Ou autoclave, me perdoa, esterilizadores eram os antigos, não se permite mais autoclaves. Bem, e por acaso, numa falha nossa de gestão, acabou se entrando o autoclave, e por sinal era um produto de uma margem muito baixa. Nós já trabalhávamos no limite. E aí é um outro ponto de atenção que eu comento mais para frente, mas que tem relação a isso, que se você não analisar realmente os seus produtos, que você precisa ter lá um target de margem, que faça sentido você estar no Marketplace para você não tomar prejuízo. A não ser que você considere de forma geral todo o lucro, e se arrisque a perder em uns e ganhar em outros, para você fortalecer o mix de produtos. Não é essa a estratégia que eu vejo. Eu vejo realmente que o que vale a pena é estudar por categorias e até a nível de produtos, aqueles que realmente geram uma rentabilidade para você não tomar prejuízo. E foi o que aconteceu. E por surpresa, o produto que menos dava rentabilidade foi o produto que mais se vendeu dentro do Extra. E nós não imaginávamos, pela nossa surpresa, como alguém hoje vai entrar no Extra e comprar Autoclave. Algo tão específico para um profissional da área de estética, podologia. Então realmente acabou tendo uma surpresa. Bem, então determinar as categorias onde é possível enriquecer o catálogo, por exemplo, massajadores. Nós entramos em alguma Marketplace e eles tinham uma gama pequena de massajadores. Nós vimos como oportunidade. Então tem menos concorrência, é um produto de margem, que gera uma grande margem para nós. É um produto de curva A. Ótimo. Vamos colocar. Dá prioridade também para produtos de curva A. Não tentar focar tudo, colocar tudo. Até porque o próprio Marketplace pode se perder. Ele pode receber uma lista imensa. Imagina, eu mando para ele 7 mil produtos. Ele começa a colocar alguns produtos que nós menos vendemos. Quer dizer, às vezes não tem também em estoque. Vai estar sempre indisponível. Ele vai gastar um esforço grande cadastrando e eu vou também ter um estresse lá porque ele não está enriquecendo com os nossos principais produtos. Isso realmente pode gerar um baixo resultado dentro do Marketplace. Até como eu comentei, já existe a questão do tempo, que eles não têm força operacional, manual para tocar de uma forma rápida o cadastro de produtos. Ou seja, tem tudo a ver com esse problema também. Bem, a campanha interna do Marketplace. Aproveitar os big dates, as datas comemorativas. E isso tem que estar muito bem alinhado com o Marketplace. Para ofertar os produtos que mais se adequam na divulgação e destaques dentro do site. Seja e-mail marketing. Isso é muito importante também estar alinhado com os Marketplace. E alguns hoje dão mais abertura e outros nem tanto. Mas isso é muito bom estar alinhado. Bem, o saque dedicado. Aumentar a eficiência do saque, segundo nível, com a melhoria dos dois P's, que são os mais importantes dentro do saque. Dentro de todos os P's, os dois P's, que é processos e pessoas. Estar muito atento e melhorando cada vez mais essa questão do treinamento do seu pessoal. Que no segundo nível, quando o saque do Marketplace não consegue atender, o nosso pessoal tem que estar ali apto para resolver de forma eficiente e segura, para que o cliente realmente se sinta seguro e satisfeito na entrega. Nós sabemos que 60% hoje das demandas de um saque é sobre status de pedido. Essas demandas de 60%, na maioria das vezes, são resolvidas no primeiro nível do Marketplace. Mas quando ela demanda para nós, nós temos que estar realmente muito bem estruturados e preparados para atender com excelência o nosso cliente. E o monitoramento do score do seller. Como lojistas, nós temos que estar acompanhando a reputação. Nós já tivemos surpresa do Mercado Livre nos tirar como loja oficial no início, porque nós tivemos lá um score baixo por algumas reclamações que não foram bem controladas e acabamos perdendo a nossa loja oficial. Isso é um dos problemas que tem que estar muito atento. Porque se você no começo já não estiver preparado, vamos colocar lá, vamos ver o que dá. Ou não, tal pessoa vai cuidar. Apesar que hoje nós temos uma equipe que é especializada em Marketplace, ela é segmentada dentro da empresa, isso é muito importante também, para você não se perder no negócio. Então vai começar realmente, deixe um responsável, quando possível, ou uma equipe para tomar conta. Isso é muito importante, porque senão ela se perde dentro do processo que você já está acostumado à sua empresa. Porque é um novo processo. Ele gera muita conturbação quando não está bem preparado. Estando bem preparado, nós já temos algumas dores de cabeça, porque é um processo novo, é um processo diferente. A gente vai começar a conversar, mas também vai fazer o que é 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 o que eu faço. E aí O que é isso?